Nós temos em Minas Gerais a primeira PPP rodoviária, que é a MG 050. Rodovia essa que liga a região central até o sul do estado, sudoeste, divisa com São Paulo. São 350 quilômetros de concessão para uma empresa privada poder fazer a sua gestão. E esse contrato deu início no ano de 2007. Já são praticamente 14 anos, senhor presidente, de concessão de uma rodovia. Rodovia com mais de 95% da sua extensão com via simples, hora com uma terceira faixa, simples, sem duplicação. É bem verdade que a sinalização melhorou bastante desde o início. Mas hoje os usuários dessa rodovia estão pagando um pedágio de R$ 6,40 por um veículo de passeio. É uma rodovia que está muito distante do ideal. Uma rodovia que traz sérios prejuízos para o contribuinte mineiro. Nós já pagamos impostos altos demais. Foi uma rodovia que teve a sua concessão no governo do PSDB, passamos pelo governo do PT, e agora estamos no terceiro governo, governo do novo. E nada muda. O cronograma de obras dessa rodovia continua atrasado. As penalidades, a empresa que atrasa suas obras para os municípios que margeiam a rodovia, nada acontece. Mas a tarifa de pedágio continua sendo paga. Nós teríamos, no último dia 13, passado agora, mais um reajuste. Nós fizemos uma intervenção, um apelo, uma solicitação à Secretaria Estadual de Infraestrutura e Transportes para que postergasse esse reajuste da tarifa de pedágio. E que pudesse chamar a empresa para justificar os seus atrasos de obras. São trechos urbanos que eles ainda não conseguiram dar andamento nessas obras tão importantes. São 14 anos de concessão. Nós temos trechos urbanos que sequer têm travessia de pedestres em cidades com uma população de mais de 100 mil habitantes. Então eu faço aqui esse manifesto para que os colegas possam conhecer a quantas andam essas concessões de rodovias no nosso Estado que, se seguir esse modelo, já nascerão falidas. E digo falidas, porque não atendem a nossa população mineira, os usuários. Quando você vai para o Estado de São Paulo, você paga pedágios caros. Mas você encontra rodovias suficientemente adequadas, seguras, eficientes e confortáveis. Diferentemente de Minas Gerais. Então, sendo assim, senhor presidente, eu apenas faço esse destaque e trazer ao conhecimento dos colegas a quantas anda a primeira PPP rodoviária do nosso Estado de Minas Gerais.